Salve! E aí galera, tranquilão? Como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Inês, sendo muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E bom, dessa vez a gente vai assistir um rap novo aí, falar a verdade, não tão novo assim. Eu que tô um pouco atrasado, porque eu tava viajando e acabei não vendo nenhum dos raps dos 7 Minutos Novos e bom, tão muito bons, tá ligado? Pelo menos, o que eu assisti o Círculo dos Horrores, o que eu assisti o Círculo dos Horrores eu achei muito foda, o que eu assisti do Naruto da Kurama eu achei também muito da hora, foi muito massa. Bom, e agora vamos ao rap do Sharingan. E aí, prontos? Tipo, já pegou o cinto? Já colocou já? Bom, então vamos lá ouvir esse rap. E normalmente eu não trago muito act rap, porém esses estão muito bons. Então, mano, eu tenho que ver, tá ligado? Junto com vocês, porque ver sozinho tem tanta graça, né? É legal quando a gente ouve junto, porque tipo, eu falo minha, tipo, o que eu achei, vocês comentam o que vocês acharam. Bom, o Adriel que tá editando, ele fala algumas merda ali aqui, tá ligado? Mas já vou avisando que essa área não é o meu forte. E no final, todo mundo fica feliz, né? Eu acho, pelo menos. Bom, então, vamos logo pro vídeo, porque, bom, Bom, basicamente, hoje assistiremos ao rap do Sharingan de Naruto, feito pelos sete minutos. O título é Cuidado com os meus olhos, é um Nerd Hits. Então, provavelmente, é tudo focado no anime, porque é um Nerd Hits, geralmente focado no anime, aí tem o outro também, que é o Record, que é mais referência apenas. Então, bom, vamos logo pro vídeo. Cara, eu exijo que nesse rap tenha uns monstros, tá ligado? Tem aí o Itachi, Madara, tá ligado? Eu exijo, o Shisui, obviamente. Se for falar do Sharingan, tem que falar dos monstros, né? Shisui, né? Obviamente. Caraca, a batida é da hora. Pablo Matheus, Gabriel... Ah, verdade, também tem que ter o Indra, né? Olha o Obito, é real. Não pode esquecer do moço, né? Tá raro, é logo o Itachi. Olha o Itachi, não. Mas quem é que é o Itachi? Pica, robo, pica, que pica. Madara, caraca. Caraca! Nossa! Caraca, essa batida, tio. Bom da hora, né? Ah, a maldição do ódio. Foi ele que a gente já fizeram. E foi o Gabriel Rodrigues, também. Muito bem. Mano, os caras é muito bom, não tem como, não, tio. Os caras é muito bom, mano. Tio, que foda. Será que vai ter um espírito, também? Tipo, como se fosse do marado? Será que vai ter um espírito, também? Caraca, que foda. Piscou e fui pro camuí. Olha lá. Vai ter um espírito, joie. Sabe por que, para ir guardando o sono? Claro. Olha lá. Bom... tô sofrendo tô fazendo coisas que eles não entendem escondendo o segredo junto os secretos muito ódio e dor em diante dos meus pais raiva demais, rancor demais, chorei demais acho que jamais encontraremos a paz esqueci que se for na Vila da Foz cara, aquela imagensinha ficou muito pica, tio, que ele colocou um monte de tia, tio eu quero ver quais são os tios depois daquela imagem porque eles tão tudo em branco, eu já sei quais são alguns, ó da rara, muito pica, muito, muito pica, muito pica muito, muito, muito pica, mano acabou, caraca, tio, que batida foda, mano eu curti muita batida, velho, a letra também eu gostei muito, tá ligado mas eu curti muito, muito, muita batida achei muito foda o beat, velho cacete, eu gostei muito do beat, mano ô, se liga, calma aí aqui, ó quais são os tios que aparecem aqui? é... Itachi, né Itachi Obito, um pouco triste né Madara, eu acho Sasuke Shisui e esse aqui era aquele tia que era pra ser Hokage, não era? aparece mais algum, não esse tia que era aquele que era pra ser Hokage, não era que ao invés dele virar Hokage quem acabou virando acho que foi o Tobirama ou, fala a verdade, o Sarutobi acabou virando ao invés dele virar Hokage era esse aqui, não era? porque, ó, assim todos os tios que estão nessa foto Obito, né meio triste, olhar meio pra baixo dá pra... esse aqui provavelmente é o Obito pelo cabelo Madara, puto, né dá pra saber pelo cabelo também Sasuke também, dá pra saber que é o Sasuke por causa que tá do lado do Itachi aí do lado também tem o Shisui dá pra saber muito que é o Shisui por causa da bandana do agulho amarrado pra trás assim que o Shisui é normalmente e aqui é aquele que era pra ser Hokage não era, não sei se vocês lembram mas tem um tia que era pra ele ser Hokage aqui, ó esse aqui, ó o Kagame esse aqui, se eu não me engano, ele era o tia que era pra ser Hokage o Kagame esse aqui, tá ligado? o Kagame é o tia só que ele morreu então ele acabou não virando Hokage e bom, pelo cabelo aqui dá pra parecer... parece muito ser ele, né o Kagame é, eu acho que é Kagame, Shisui, Itachi, Sasuke, Obito e Madara que tá nesse bagulho muito massa muito massa muito massa caraca ó, a música foi muito boa, mano muito, muito boa, mano muito, muito boa muito boa, na moral caraca, muito legal e tipo, os bagulho uma vez é direcionada pro Obito outra pro Madara outra pro Sasuke então, tipo, eles pegam o mesmo bagulho do Sharingan e é tudo focado no olho, tá ligado? não é, tipo, mais não é tanto na história do personagem é, tipo, o que o olho faz e o que eles tem que passar pra despertar o olho muito, cara muito, muito, muito foda caraca, eu gostei pra caramba, velho mas, bom, galera eu vou deixar o vídeo por aqui se tiver curtido, deixa o gostezão comenta o que vocês acharam eu quero muito saber é muito importante pra mim saber é... vocês tinham percebido que todos aqueles úteis que apareceram naquele bagulho ali qual eram todos? tipo, logo de cara porque eu acho só aqueles, né Chisui, Kagami, Madara Sasuke, Obito e Itachi eu acho que eram aqueles ali são os seis dos tios que apareceram na imagem tô certo? tô certo? bom, comenta aí embaixo mas é isso aí até o próximo vídeo espero que tenham curtido cara, muito bom muito absurdo gostei pra caramba cara, eu gostei muito da letra eu gostei muito do rap e... tipo, eu vou ouvir depois disso a Maldição do Ode porque é um rap que eu gosto muito e fez eu lembrar mas, bom, eu gostei muito da letra eu gostei muito do rap mas o que eu amei nisso aqui foi a batida cara, a batida ficou muito extrema, velho não sei se vocês acharam também mas eu achei a batida muito monstruosa, velho e também, óbvio que a letra ficou muito boda mano, muito da hora mas enfim até o próximo vídeo fui!